Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, pra fazer a bolsinha do Instagram, é muito simples. Ela fica bem bonitinha pra você dar de presente pra alguém, pra você usar. Você pode fazer o mesmo modelinho e fazer uma capinha pro seu celular, porque ela fica desse jeito aqui, tá? Você pode fazer o mesmo modelinho, fazer uma capinha de celular, uma capinha de iPad, uma capinha do seu computador, uma bolsa mesmo, você pode colocar franjas. Então, eu vou dar a ideia pra vocês de como fazer essa bolsinha do Instagram aqui, tá bom? Bom, pessoal, pra fazer a bolsinha do Instagram, eu utilizei esses três tons de linha, que é o marrom claro, o marrom escuro e o preto, tá? Depois eu usei também esses tons aqui, colorido, pra fazer uma marquinha do Instagram, tá? Mas você pode estar utilizando sobras de linha, tá bom? Utilizei também a cola pano pra colar, pra colar também, né? Utilizei a tesoura pra cortar o fio, a linha, a agulha número dois, pra tecer o fio. Usei também a agulha de costura mais linha para costurar o cochete. E é isso, gente. Os materiais são esse. Mão na massa. Eu espero que vocês gostem e façam em casa, tá bom? Vamos lá, então? Bom, vamos começar, então, a fazer a nossa bolsinha do Instagram, utilizando a linha marrom clara, tá? Eu vou começar a mesma coisa de sempre. Eu vou fazer 40 correntinhas. Então, eu vou começar, eu vou dar uma laçada na agulha, eu vou girar... E vou dar um nozinho na agulha pra que eu tenha essa argolinha aqui, pra que eu possa começar, então, a fazer as minhas correntinhas, tá? Eu vou iniciar o trabalho com 40 correntinhas. Uma, duas, três. Eu fiz 40 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. E vou ficar, então, com 43 correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou colocar meu dedo na minha quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, introduzo a agulha no meu quarto, na minha quarta correntinha e faço um ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Então, eu já tenho um ponto alto que eu formei com as minhas três correntinhas e mais um ponto alto. Agora, eu vou seguir essa carreira todinha com ponto alto. E eu ficarei, então, com 41 pontos altos. Bom, eu já tô com as minhas 41... Os meus 41 pontos altos feitos aqui. Cheguei aqui no finalzinho, eu vou fazer nesse mesmo pontinho aqui, nessa mesma correntinha. Eu vou fazer... Eu já tenho esse que está feito no ponto. Eu vou fazer mais três. Um. Dois. Três. Eu fiz três aumentos aqui, nesse mesmo ponto. Agora, eu vou fazer o meu ponto normal da carreira, como este primeiro ponto dessa última correntinha. Faço mais um ponto alto. E sigo novamente com a minha carreira de pontos altos, até chegar no final. Chegando no final, a gente volta pra continuar. Gente, vamos usar a dica de já ir arrematando esse fio conforme você vai fazendo o seu crochê. Segura ele aqui, junto com o seu crochê, e faz o ponto alto em cima dele. Envolva essa linha solta com o seu ponto alto. Dessa forma aqui, ó. Ele está aqui, você segura ele. Enfia no ponto normalmente assim. Tá bom? Eu vou fazer essa carreira. E eu já volto, então... Pra gente continuar na nossa próxima carreira, tá? Façam até aqui no finalzinho, tá? Quando chegar no último ponto, eu volto aqui pra gente fazer a nossa segunda carreira, tá bom? Vamos lá, então? Cheguei aqui no meu último ponto. No meu último ponto alto. Então, eu vou fazer ele normal. Fiz o meu último ponto alto normalmente. Desse jeito aqui. Eu já tenho um ponto alto da primeira carreirinha aqui, desse lado aqui. Então, agora eu vou fazer os meus três aumentos aqui. No mesmo buraquinho. Na mesma correntinha. Um. Dois. Três. Três pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu vou emendar o meu último ponto alto com esse primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou contar três correntinhas, que será o final do meu ponto alto. Uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. Eu introduzo a agulha envolvendo toda a minha correntinha assim, tá? E aí, eu já pego no meu primeiro ponto alto aqui. Já prego o meu primeiro ponto alto no meu último. E fecho com ponto baixíssimo. E eu vou ter esse aqui. Esse trabalhinho aqui, ok? Agora, vamos pra nossa segunda carreira. Pra segunda carreira, eu vou subir três pontos altos. Uma. Duas. Três pontos altos. E vou fazer um ponto alto no meu próximo ponto alto da carreira de base aqui, tá? Um ponto alto. Então, eu vou fazer um outro ponto alto no meu próximo ponto de base aqui. Desse jeito aqui. E vou percorrer toda essa carreira. Eu vou percorrer toda essa carreira todinha com ponto alto. Vou fazer a volta todinha. E vou terminar aqui. Sem aumentar nenhum ponto, tá? Ponto sobre ponto de base. Eu vou fazer até aqui. Quando chegar nessa parte aqui, eu volto pra gente fazer a voltinha. Lembrando que a gente não vai fazer nenhum aumento, tá bom? Vamos lá, então. Bom, cheguei aqui no meu último pontinho da carreira de base. Então, eu vou simplesmente fazer ponto alto em volta da carreira todinha. E não vou fazer nenhum aumento. Esse é meu último ponto. Então, eu vou continuar fazendo ponto alto normalmente. Dessa mesma forma, sem pular, sem aumentar e sem diminuir nenhum pontinho. Fazendo ponto sobre ponto da carreira de base normal. Nisso, eu já vou tá dando mais ou menos o formatinho da voltinha da bolsa. Olha só, vou mostrar pra vocês agora como que já vai ficando torcidinho aqui. Ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto. E a minha bolsa, ela já vai dando esse formatinho aqui. Percebeu? Olha. Dessa forma, a bolsa, ela já vai começar a dar o formatinho pra ela subir pra cima. Então, olha, olha bem, tá? Ponto alto sobre ponto alto. E eu vou continuar a carreira normalmente com ponto alto em cima de ponto alto. Desse jeito normalzinho aqui. Tá bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar os meus pontos altos. E a gente já volta e se encontra quando a gente chegar aqui. Dando a outra voltinha e emendando aqui na onde começa a nossa segunda carreira. Vamos lá, então, terminar a nossa carreirinha de ponto alto. E a gente se encontra quando chegar aqui. Pra gente poder pregar junto aqui, né? A nossa segunda carreira. E já começar a nossa terceira carreira. Vamos lá, então. Bom, eu já cheguei aqui no finalzinho da segunda carreira. Onde a gente deveria fazer algum aumento, tal, né? Mas a gente não vai fazer aumento, não. A gente vai continuar essa voltinha. Ponto alto sobre ponto alto da carreira. Dessa forma aqui, tá? Esse é meu último ponto. Eu vou dar uma laçada na agulha e vou fazer outro ponto alto sobre o ponto alto da carreira de base. E eu vou fazer toda essa volta com ponto alto normal, ponto alto em cima de ponto alto. Pra ele já começar a dar o formato da bolsinha. Aí, eu faço meu último ponto alto aqui. Então, eu cheguei aqui no finalzinho da carreira. Eu vou percorrer normal com ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto alto. Dessa voltinha, onde eu fiz ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou simplesmente pregar este ponto alto neste primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou contar uma correntinha, duas correntinhas. Na terceira correntinha, eu introduzo a minha agulha na correntinha mesmo. E fecho com ponto baixíssimo. E eu já vou dando aqui o formatinho da bolsinha, olha só. Ela já tem essa voltinha, onde a gente já pode começar a subir, olha, a bolsinha, tá bom? E agora, eu continuo normal, ponto alto sobre ponto alto da carreira de base. Pra começar, eu vou subir três correntinhas, normalmente. Pra quem não sabe, três correntinhas equivale a um ponto alto, tá? E então, eu começo a fazer um ponto alto pra cada carreira de base. E eu vou fazer essa carreira todinha com ponto alto, até chegar aqui. E quando chegar aqui, a gente se encontra, então, pra gente prosseguir com a nossa terceira carreira, então. Primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira. Pra gente iniciar a nossa quarta carreira da nossa bolsinha, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou introduzir a agulha na minha terceira correntinha, que será o início do ponto alto. Uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. Eu vou introduzir a agulha aqui, dentro da minha terceira correntinha. E puxo e fecho com ponto baixíssimo. Olha só, o que que a gente já tem aqui? A gente já tem aqui o início da nossa bolsinha, tá? A gente fez somente três carreiras. Uma carreira, duas carreiras, três carreiras de ponto alto. Nós vamos fazer mais cinco carreiras, desse mesmo jeito aqui, e a gente já volta para dar continuidade na nossa bolsinha. Bom, meninas, aqui a gente já tem aqui as oito carreirinhas de ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente tá praticamente na metade da bolsinha. A gente vai fazer agora mais oito carreirinhas de pontos altos aqui nessa bolsinha, que ela vai ficar mais ou menos deste tamanho aqui, tá? E já prepara a sua linha marrom mais escura, pra gente começar na segunda cor que a gente vai usar na nossa bolsinha do Instagram, tá? Vamos lá, então, continuar as nossas carreirinhas de pontos altos. E vamos para a nossa próxima parte da nossa bolsinha. Bom, meninas, voltamos, então, aqui. Eu estou, então, com dezesseis carreiras de pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Agora, meninas, eu tô olhando aqui no logotipo do Instagram, que tem aqui no celular, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer mais quatro carreiras com o marrom mais escuro, tá? Esse marrom mais escuro aqui. Então, pra fazer as quatro carreiras, eu vou simplesmente arrematar o fio aqui. Pra arrematar o fio, eu faço uma, duas correntinhas, daí eu corto, pronto, e puxo o fio. Aí, eu já arrematei aqui o fio. E daqui mesmo, da onde eu arrematei o fio, eu vou começar a fazer, então, as carreiras de pontos altos com o marrom mais escuro, tá? Então, eu dou uma laçadinha e faço uma laçadinha com a linha marrom desse jeito aqui, tá? E eu venho aqui na onde eu tenho o meu último ponto, aonde eu arrematei a minha última carreira, a minha décima sexta carreira. Então, eu venho aqui, aonde eu arrematei mesmo o ponto. E eu já faço um ponto baixo, que eu já conto como uma correntinha. Feito isso, meninas, eu vou subir, então, mais duas correntinhas, pois eu já conto esse ponto baixo como uma correntinha. Então, eu faço uma, duas. E vou fazer os pontos... Altos normalmente, tá? Então, eu venho no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Sempre abraçando essas linhas que estão sobrando, pra já dando um acabamento já, pra depois não perder muito tempo dando acabamento na peça. Eu já vou fazendo isso e eu já vou dando acabamento na minha pecinha, não preciso ficar depois cortando o fio. Depois que eu já fiz quatro pontinhos aqui envolvendo as linhas, aí eu já posso cortar a linha que já tá totalmente seguro aqui, tá? Aí, eu continuo com meus pontos altos. Vou até o final da carreira. Olha só, a diferença que dá, olha só, aqui. Então, eu vou continuar fazendo meus pontos altos por mais quatro carreiras, que vai dar mais ou menos até aqui, assim. E a gente já volta, então, pra dar continuidade no nosso trabalho, tá bom? Meninas, já terminei as quatro carreiras com ponto alto com a linha marrom mais escuro. Só que eu achei que ficou pequeno, então, eu vou fazer mais uma carreira. Então, a gente vai ter aqui cinco carreiras de pontos altos aqui, tá? Olha só, fica bem mais harmonioso se eu fizer uma carreirinha a mais, já dá toda a diferença, tá? Então, eu vou fazer essa carreira inteira com ponto alto e a gente já volta aqui, dando o acabamento com a parte de linha marrom e já iniciando com a outra cor da linha, tá bom? Vamos lá, então. Bom, então, eu já terminei aqui, eu já tô com as cinco carreirinhas prontas. Eu já fechei aqui do ladinho, tá? Agora, vamos começar a fazer a tampa da bolsa. Quer dizer, o fechecler da bolsa, tá? Bom, você pode, vou dar uma dica também, você pode colocar um zíper aqui e já finaliza essa parte. Eu não tenho zíper, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tampa pra bolsa, eu vou fazer a tampa pra poder fechar a bolsa. E de que forma eu vou fazer essa tampa? Da seguinte forma. Nós temos aqui 41 pontos, não temos? Desculpe. Nós temos aqui 41 pontos, não temos? Temos. Então, juntando esse lado com esse lado, eu vou ter 82 pontos, correto? Correto. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer os pontos altos somente desse lado aqui, tá? Que vai dar 41 pontos, tá? Então, eu vou fazer os 41 pontos altos por mais cinco carreiras, mas somente de um lado. Então, como que eu vou proceder, a partir daqui, como que eu vou proceder na minha peça? Vamos começar, então, a fazer o nosso ponto alto normalmente. Vamos lá, então. Um, dois, três. Eu venho no meu próximo ponto e faço normalmente a minha carreira de pontos altos até enterar 40 pontos altos. Eu não, dessa vez, eu não vou fazer 41 pontos altos, eu vou fazer 40 pontos altos, tá bem? Bom, meninas, então, eu já fiz aqui os meus 40 pontos altos aqui e terminei aqui, tá? Olha só, eu fiz apenas de um lado os pontos altos, olha só, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu terminei aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou virar o meu trabalho. E vou voltar esta carreira novamente com pontos altos. Eu vou fazer isso até o final da carreira, tá? Então, qual que vai ser o nosso trabalho aqui, então? O que que a gente vai ter que fazer aqui, então? A gente vai fazer mais cinco carreiras só na parte de trás do nosso trabalho aqui, tá bom? Por quê? Porque nós vamos pegar depois esse tampão da bolsa e vamos dobrar pra cá. Então, vamos lá, gente. A gente já fez uma carreira de ponto alto. Estamos iniciando a segunda carreira. Vamos terminar esta segunda carreira e vamos fazer mais três. Tendo, então, cinco carreiras de pontos altos na parte de trás da bolsinha. Pra que depois a gente possa dobrar pra frente aqui, tá? Pra poder fechar a nossa bolsinha. Eu vou fazer o meu tampão e a gente se encontra com as cinco carreiras de pontos altos prontas, tá bom? Vamos lá, então? Bom, meninas. Então, eu já terminei aqui as cinco carreiras com meus pontos altos. Só na parte de trás. Agora, eu vou arrematar esse fio. E vou cortar, tá? Eu dou duas correntinhas. Eu faço duas correntinhas. E puxo o meu fio. Pronto. A parte da bolsinha, ela tá praticamente pronta. Agora, nós vamos passar pra bolinha. Aquela bolinha que fica bem no meio, bem no meio do logotipo do Instagram. E pra fazer aquela bolinha, eu vou utilizar essa lã aqui, tá? Mas pode ser linha. Essa lã que eu tô utilizando aqui é a pinguim. Bom, pra fazer, então, a parte aqui da bolinha, né? Que é a parte redonda. Eu vou fazer simplesmente isso. Eu vou fazer uma argolinha simples. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais uma. Quatro. E vou fechar esse elo de correntinhas, introduzindo a agulha na minha primeira correntinha e fechando com ponto baixíssimo, tá? E eu vou ter uma argolinha com um furinho bem pequenininho aqui dentro, olha. Bem pequenininho mesmo. Aí, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou dar uma laçada na agulha e vou fazer dez meio ponto alto aqui dentro. Eu já tenho um, dois, três, dez. Agora, eu vou fechar essa bolinha, né? Esse círculo com ponto baixíssimo aqui. Eu vou introduzir a minha agulha no meu primeiro ponto aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? E eu já posso cortar, então, esse fio aqui, que a gente já arrematou ele, já não vamos usar mais ele e ele vai mais atrapalhar se ele fica aqui. Então, a gente tem uma argolinha com dez meio ponto alto. Agora, nós vamos subir mais duas correntinhas e vamos fazer um meio ponto alto nesse mesmo ponto que a gente subiu as correntinhas. A gente já vai ter um aumento aqui. E, a partir de agora, em todos os pontos, a gente vai fazer um aumento. Se a gente tinha dez meio ponto na primeira carreira, na segunda carreira a gente vai ter vinte, que a gente vai fazer um aumento em cada ponto de base. Minas, olha só, eu tô aqui na sétima carreira ainda e eu vim só corrigir só o que eu tinha falado antes. Eu falei que era... Todas as carreiras seriam com um ponto meio alto e um meio ponto alto com aumento, tá? Só que não é não. É uma carreira sim e outra carreira não. Ou seja, uma carreira com meio ponto alto e aumentos e uma carreira sem aumento nenhum, tá? Faça a volta toda sem aumento. Por exemplo, essa carreira que eu tô fazendo, ela é sem aumento. Se eu for fazer todas as carreiras com aumento, o trabalho vai ficar todo assim, ó, largo, sabe? E se eu fizer sem aumento, ele vai ficar apertadinho. Então, pra não ficar nem largo, nem apertado, eu vou fazer uma carreira com aumento em um ponto sim, um ponto não, um ponto sim, um ponto não. E outra carreira sem aumento, tá bom? É isso, então. Bom, vamos medir, então, tá? Eu tô com as minhas nove carreirinhas aqui prontas. Vamos medir, então. Eu vou pegar minha bolsinha. Eu acho que esse tamanho tá incrível, eu acho que ficou ótimo esse tamanho. E vai ser bem aqui. Eu corto aqui e já arremato aqui, porque eu já tinha feito as duas correntinhas e pronto. Agora, eu vou pegar o marrom claro, que é esse mesmo marrom aqui, dessa cor aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu posso passar uma carreira de ponto caranguejo, tá? Ou posso passar também uma carreira de ponto baixo. Eu vou passar uma carreira de ponto caranguejo, que eu acho que vai ficar super legal também. Eu faço do mesmo jeito, dou uma laçadinha na agulha, fazendo aquela famosa argolinha que a gente sempre faz. Eu vou introduzir a agulha aqui no meu pontinho e vou puxar. Puxei, eu faço um ponto meio alto, um ponto baixo. Agora, eu vou andar pra trás, porque o ponto caranguejo, ele anda pra trás. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meu ponto, no meu ponto meio alto, pra trás, tá? Aí, eu vou... Deixa eu fazer na minha mão aqui, tá? Olha só. Vou fazer o ponto caranguejo. Eu venho aqui, introduzo a agulha no meu ponto de trás, puxo a linha e faço um ponto baixo. Novamente, eu vou aqui no meu ponto de trás. O caranguejo não anda pra trás? Então, esse é o ponto caranguejo que anda pra trás. E tiro com ponto baixo. Eu venho de novo no ponto atrás aqui, introduzo a agulha, laço ela e tiro com ponto baixo. Laço a agulha e tiro com ponto baixo. Laço a agulha e tiro com ponto baixo. Laço a agulha e tiro com ponto baixo. A gente tá fazendo esse ponto caranguejo aqui, simplesmente pra dar um contorno na lente aqui da bolinha, né? Porque se você olhar lá no logotipo do Instagram, tem a bolinha e mais um contorno da mesma cor aqui. Então, eu vou fazer o contorno todinho com esse ponto caranguejo andando pra trás. Eu vou fazer o meu, vocês façam o de vocês e a gente se encontra de novo com essa volta todinha contornada. Pra dar continuidade no restinho que falta do nosso... Na nossa bolsinha do Instagram, tá bom? Bom, gente, já terminei a carreirinha aqui com o ponto caranguejo. Eu vou cortar a linha, faço as duas correntinhas que eu já fiz e puxo aqui, tá? Essa parte aqui pode deixar solta aqui, porque a gente vai colar esta outra parte aqui na nossa bolsinha, tá bom? Se vocês repararem também na bolsinha do Instagram, na bolsinha não, lá no logotipo, ele tem uma marquinha aqui que é como se fosse um jogo de luz, tá? E pra fazer esse jogo de luz da lente da câmera, eu vou usar a linha branca. Então, meninas, como eu tava dizendo, pra fazer o jogo de luz aqui da lente da câmera, dá um nozinho normal aqui na linha. Eu vou fazer de novo aqui pra vocês verem. Ó, faz uma argolinha normal, do jeito que a gente sempre faz. Vem aqui, olha, tem a primeira carreira, segunda, vem aqui na terceira carreira, de cima pra baixo, introduz a agulha aqui dentro do trabalhinho e puxa a argolinha pra cá. E traz ela pro lado direito. Introduz no próximo pontinho e traz mais um. Você vai ficar com duas argolinhas na agulha. Passa ela pra cá. De novo. Puxa de novo. Faz de novo. Ó, introduz no próximo ponto, laça a agulha e traz de novo. E já tira, como se fosse uma correntinha. E o seu trabalhinho vai ficando com uma carreirinha de correntinha aqui em cima, olha. É bem facinho de fazer. Você percorre por umas sete, oito, pode ser até dez vezes, tá, meninas? Olha só, que bacana que vai ficando. Pronto? Olha. A gente já tem um joguinho de luz aqui. Eu vou percorrer mais um pouquinho. Deixa eu ver quantos que eu já fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou fazer mais um. E pronto. Nossa, que lindo. Agora, eu corto a linha branca, normal. Mãe. Faço mais um, só um minutinho, Davi. Mãe. E puxo aqui, ó. Puxei pra cima. E a gente vai ter isso aqui, tá? Olha. O que que aconteceu aqui? Agora, o que que eu posso fazer aqui? Eu venho pra esse lado aqui. Eu introduzo a agulha aqui mesmo, onde eu fiz o ponto. Puxo pra trás. E arremato aqui atrás. Eu introduzo num ponto qualquer. E faço uma correntinha. Pra linha ficar presinha aqui. E não desmanchar essas correntinhas. Pronto. Tá feito aqui a... O jogo da luz da nossa câmera. Tá tudo feitinho. A nossa parte da frente do Instagram tá feita. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colar, tá? Por que que eu vou colar agora? Porque já tá de noite aqui. Então, eu não vou conseguir enxergar mais nada aqui. Então, eu já vou deixar coladinho. E amanhã eu volto aqui pra terminar o resto. E essa parte já vai tá colada. Tá bom? Pra colar, eu vou utilizar a cola pan. Bom, então, eu vou colar aqui, tá? Eu passo cola em volta aqui. Só em volta aqui. Não tem necessidade de passar muito no meio, não. Porque vai colar, viu, gente? Cola super bem essa cola. Ela não... Ela não descola depois. Pode lavar normal, tá bom? Ó. Mãe. Pronto. Mãe. Agora, eu vou colar. Só que é o seguinte. Eu preciso colocar alguma coisa aqui embaixo pra que a cola não transfira para o outro lado. Ok? Então, eu vou colocar aqui... Vou procurar uma folha de papel e vou colocar aqui. Só um minuto. Olha só. Vou colocar, então, aqui um caderninho vermelho que eu tenho. Que é do tamanzinho certinho aqui. Eu vou centralizar bem o meio. Aonde eu vou querer que fique o logotipo, né? O logotipo, não. A câmera. Que eu coloco ela chegando na segunda carreira mais escura aqui. E o joguinho de luz, que é a parte branca, eu coloco pra cá, pro ladinho, assim. Tá? E colo. Tá? Eu centralizo mais ou menos os dois lados pra ficar mais ou menos igual. E colo. Aí, eu coloco alguma coisa pesada e deixo de... Doze horas tá ótimo. Tá bom? Então, é isso. Então, eu vou esperar isso aqui secar e já a gente volta com o acabamento do nosso trabalhinho. Tá bom? Bom, gente, vamos fazer... Já tá tudo certo aqui. Eu já até fiz desse lado aqui alguma coisinha, porque eu quero, quando abrir a bolsinha, a pessoa veja também os detalhes. Mas, eu vou fazer de novo por cima, porque a bolsa vai ficar fechada, claro, né? E pra fazer, então, essa parte aqui, eu vou pegar a minha linha preta. Eu vou utilizar esse trabalhinho que eu fiz e não deu certo. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou subir mais três. Um, dois, três. Vou colocar o meu dedo aqui na minha quarta correntinha e vou fazer um ponto alto aqui. E aí, eu vou ficar aqui com sete pontos altos. Já tenho dois, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá? O meu trabalhinho ficou assim. Agora, eu vou subir mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar. E vou fazer novamente ponto alto em cima do ponto alto da carreira de base. Aí, com esse trabalhinho aqui, eu vou fazer um quadradinho. Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Aqui, eu já tenho pronto aqui duas carreiras. Olha só. De sete pontos altos em cima de sete pontos altos. Deixa eu tirar daqui pra vocês verem melhor. Vou subir mais três. Um, dois, três. Viro o meu trabalho. E faço mais uma carreira de ponto alto aqui. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Doze. Cinco. Seis. Sete. Terminei, tá? Então, eu tive aqui um quadradinho com sete pontos altos. Eu tive um quadradinho com três carreirinhas de ponto alto, tá? Agora, eu arremato aqui. Eu posso tá cortando já essa parte aqui. Por quê? Porque essa parte vai ser colada, tá? E vou colar aqui. Tá bom? Eu vou usar a minha cola mesmo, que eu tô usando aqui. Essa é a cola pano. Eu vou passar aqui no quadradinho. Porque o logotipo do Instagram, ele tem como se fosse uma camerazinha aqui também. Na parte de cima da câmera aqui, tá? E vou colar aqui. Pronto. Só tomando o cuidado pra não transferir aqui do outro lado. Por isso que eu não vou nem apertar. Já pra não transferir. Tá bom? E ela vai ficar assim, essa parte aqui. Essa parte aqui, que é a parte coloridinha. Gente, desculpa do avião, porque tá difícil aqui. Olhando no logotipo, eu vi que tem azul, verde, amarelo e vermelho. Você pode fazer um quadradinho com uma carreirinha de ponto baixo, né? E colar aqui também, né? Coloca as quatro carreirinhas de ponto baixo. Ou fazer direto aqui, como eu fiz também. Começando com azul. Eu dou uma laçadinha na agulha. Dessa forma aqui. O mesmo que a gente fez aqui no jogo de luz, a gente vai fazer aqui, tá? Nessa mesma direção aqui. Dá uma olhadinha no de vocês, vê onde que fica, né? Opa! Vira aqui, né? Tem que virar agora. E vem aqui. Começa de cima pra baixo. Porque a gente vai caminhar os pontos, né? Olha só. Puxei a minha laçadinha pro lado que eu vou usar. Que vai aparecer. Eu coloco meu dedo aqui, como se eu fosse fazer normal. E vou introduzir na agulha. Ó, introduzo a agulha, pego, puxo e faço uma correntinha. Novamente, introduzo a agulha, pego a linha azul, puxo pra cá e faço uma correntinha. Novamente, com a agulha, puxo e faço uma correntinha. Puxei e fiquei com dois. Tiro e fico com uma correntinha aqui do meu lado aqui. Introduzo de novo. Pego a linha azul, puxo pra cá. Tiro. Fico com uma só de novo. Introduzo de novo. Pego a linha azul. Tiro. Introduzo de novo. Pego, fico com duas. E tiro novamente. Vou fazendo isso até eu achar que tá bom. No meu caso aqui, eu vou contar quantas vezes eu fiz que eu achei que foi necessário pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vezes. Aí, eu corto e puxo pra cá, tá? Depois que eu puxei pra cá, eu puxo pro lado do avesso novamente. E daqui eu posso tá arrematando. Olha. Eu vou fazer agora com a segunda cor pra vocês verem de novo. A segunda cor que eu vou usar é o verde. Todas essas linhas que eu tô usando, gente, é tudo da Anne, tá? Mas, você pode usar a linha que você tiver aí na sua casa disponível. Eu vou fazer só mais o verde. Daí, vocês seguem fazendo com o vermelho e o amarelo, tá bom? Ó, dei uma laçadinha, tá? Introduzo a minha agulha aqui. Do lado direito para o lado... Para o lado... Do lado certo para o lado avesso. Tá aqui, né? Já puxei pro meu lado. Eu introduzo de novo. E puxo a linha novamente. E trago pro lado direito. Eu tô com duas laçadinhas na agulha, eu tiro e fico com uma só. E eu vou fazendo isso. É um trabalho bem facinho. Não dá trabalho quase nenhum. E você já deixa o trabalho praticamente pronto, fazendo isso, ó. Tô com dois, tiro e fico com uma só. Introduzo de novo. Fico com dois. Tiro e fico com um. Ó, pronto. Agora, eu posso cortar meu fio. Puxo pra esse lado. Depois, eu puxo pra trás de novo. Pra esconder essa linha depois de novo, gente, é bem fácil também. É só você ir colocando dentro do pontinho azul de novo, ó. Tá? Você vai introduzindo dentro do pontinho azul. Pode ser do marrom também, porque essa cor aqui, essa parte aqui, as pessoas não vão olhar. Depois que você introduziu aqui no... Na linha da mesma cor já. Por exemplo, agora, eu já coloquei tudo, olha. Já coloquei... Já passei três vezes pela linha azul. Agora, eu já posso pegar e cortar. Essa aqui eu já podia cortar, porque eu já tinha passado por cima dela. E pronto. Agora, vocês terminam e vocês façam de vocês, né? Bem do ladinho. E a gente volta se encontrando pra fazer a alcinha, tá bom? Meninas, pra fechar a bolsa, o que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar esses cochetes assim, tá? Eu vou pregar um em cada lado aqui. Dessa forma aqui. E quando eu for fechar, ele vai ser encaixadinho na bolsa, tá bom? E pra eu costurar ele aqui, eu vou usar o auxílio de uma agulha e de uma linha. Eu acho que não tem necessidade, porque eu acho que todo mundo aqui sabe costurar, né? Ô, Jesus! Mas é isso. Então, eu vou lá costurar o meu alfinetinho e eu já volto pra gente continuar e já fazer a alcinha, tá? Bom, meninas, então, eu já preguei aqui o meu cochetinho aqui, tá? Um de cada lado, porque aí ele já encaixa direto no crochê e tá tudo certo. Agora, eu vou fazer as alcinhas. Pra fazer a alça, eu vou juntar esse marrom escuro aqui com o marrom claro, que foi as cores que a gente usou na bolsinha mesmo. Tá? Aí, eu posso usar a minha criatividade e fazer uma alcinha do jeito que eu quiser, tá? Eu posso fazer toda de ponto alto, eu posso fazer um cordão, que vai ser o que eu vou usar agora. Eu vou fazer apenas um cordão. Então, eu venho aqui no meu último pontinho aqui do lado, olha, no meu último ponto, eu já dei uma laçadinha na agulha, como eu sempre faço. Venho aqui no meu último ponto e puxo a laçada e já faço um ponto baixo, tá? Aí, eu vou fazer um cordão com 250 correntinhas, ou 200, ou você escolhe o tanto de correntinhas que vocês vão querer, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a alcinha. Digamos que aqui já tenha 200 correntinhas, tá? Daí, eu vou voltar todas essas correntinhas aqui, fazendo um cordãozinho, tá? Eu vou introduzir a minha agulha nesse ponto de trás aqui do cordão. Olha, nesse ponto aqui, puxo a laçadinha e puxo novamente. De novo, nesse ponto aqui, ó, de trás da correntinha e puxo de novo, de novo. E eu vou fazer isso na alcinha todinha, tá? Então, vamos lá, gente. Vocês, agora, vocês vejam o jeito que vocês vão fazer a laçadinha de vocês. Eu vou fazer as minhas 250 correntinhas aqui, e eu já volto com esse cordão pronto, só pra gente pregar do outro lado aqui, tá bom? Vamos lá, então? Meninas, eu já fui com as minhas correntinhas, tá? Voltei, já arrematei ela aqui. Agora, eu vou pregar a minha alça da bolsa no outro lado aqui. Vamos lá, então? Eu dou uma laçada aqui na minha agulha. Eu introduzo aqui no meu cordão. E grudei, pronto, aqui no meu cordão. Essa linha, depois aqui, eu introduzo, eu escondo ela dentro do cordãozinho, tá? Aí, com o meu cordão já pregado aqui na minha linha, agora é só eu dar uns pontinhos aqui, fazer uns pontinhos baixos aqui, ó. E pronto. Eu já preguei aqui o meu cordãozinho na bolsa. Agora, eu corto, faço duas correntinhas, arremato e pronto. Já preguei o meu cordãozinho aqui na minha bolsa. Se quiser que fique mais forte ainda, mais resistente ainda, faz mais, né? Prega mais. Pra mim, eu acho que tá bom, porque, na verdade, essa bolsinha, eu vou usar ela dentro da minha bolsa, né? Então, pra mim ficou incrível. Aí, mas mesmo assim, eu dei mais um pontinho. E pronto. Agora, essas linhas que sobraram aqui, deixa eu tirar daqui essa aqui. Essas linhas que sobraram aqui, ou eu escondo ela dentro do cordão mesmo, ou eu escondo ela dentro do meu crochêzinho marrom, passo pra dentro da bolsa aqui. E pronto. E a bolsa ficou pronta, gente. Tá prontinha a bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, mostre pras suas amigas, façam em casa, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente poder tá dando continuidade nos vídeos, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.